Olá, amigos do meu canal no YouTube. Considerem uma circunferência fixada e um ponto exterior a ela também fixado. Se por esse ponto você traça retas que sejam secantes à circunferência ou até mesmo uma reta que seja tangente, a gente pode definir nesse tipo de situação o que seria a potência do ponto P em relação à circunferência. Como é que a gente faz isso? Se pelo ponto você tem uma secante à circunferência, essa reta vai cortar a circunferência em um ponto que vai estar mais perto do nosso ponto P e outro que vai estar mais longe do nosso ponto P. Então, se você calcula a distância de P até o primeiro ponto e de P até o segundo ponto e multiplica essas distâncias, essas medidas, o valor é uma constante independente de qual seja essa reta secante. Em outras palavras, nessa figura aqui, PA vezes PB é igual a PC vezes PD e isso não importa qual seja a reta secante, vai ser sempre assim. A distância de P até o primeiro ponto multiplicada pela distância dele até o segundo ponto vai ser uma constante. Essa constante é a potência do ponto P. No caso de você ter uma reta tangente, é como se esses dois pontos, o primeiro e o segundo, coincidissem no só. Então, você vai ter P até T vezes PT. Então, PT vezes PT. Isso vai ser a potência do ponto. Então, no caso da reta ser tangente, a reta passando por P, a potência do ponto P vai ser a distância dele até o ponto de tangência ao quadrado. Então, repetindo, no caso de você ter uma reta tangente, a potência do ponto que está aqui em cima dessa reta em relação à circunferência vai ser a distância dele até o ponto de tangência ao quadrado. Então, vamos partir para a questão 19 do ITA 2015, parte objetiva da prova. Considere uma circunferência C no primeiro quadrante tangente ao eixo Ox e a reta R de equação X menos Y igual a zero, sabendo-se que a potência do ponto O, que a origem é zero, zero, em relação a essa circunferência é igual a 4. Então, o centro e o raio de C são respectivamente iguais a... Aí você tem os itens. Então, a questão te fornece uma circunferência no primeiro quadrante, tangente ao eixo Horizontal e a reta X igual a Y. Basta passar esse menos Y para lá e você observa que essa reta aqui é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, você tem uma circunferência tangente ao eixo Horizontal e a bissetriz dos quadrantes ímpares. A circunferência ali no primeiro quadrante. Sabendo-se que a potência do ponto que é a origem em relação a essa circunferência é igual a 4, ou seja, você tem um ponto exterior a essa circunferência, já que ele é a origem. Repare que ele, é claro, está no eixo Horizontal. Ele também está nessa reta aqui. Então, ele é um ponto exterior. Ele está em uma reta que é tangente. A circunferência é dada. A potência dele em relação à circunferência, que é 4. Como ele está em uma reta, digamos aqui o eixo Horizontal, que é tangente à circunferência, o que é a potência dele em relação à circunferência? Você vai dizer a distância dele até o ponto de tangência ao quadrado. Se essa distância é 4, o quadrado dessa distância é 4, então a distância é 2. Vamos partir para a resolução. Você tem aqui a figurinha. Você tem a figurinha na qual eu destaco aqui a circunferência no primeiro quadrante, tangente ao eixo Horizontal, tangente à reta x menos y igual a zero. Aqui eu indiquei o seu centro. Veja que a distância da origem até o ponto de tangência que você tem aqui é 2. Por que é 2? Porque ele disse que a potência desse ponto em relação à circunferência é 4. Então, a distância dele até o ponto de tangência é 2, porque aí 2 ao quadrado é 4, que é a potência do ponto. Bom, se essa distância aqui é 2, esse aqui é um ponto de tangência, você observa que a abcissa do centro da circunferência é 2. Porque se você traça aqui, de maneira que você tem um ângulo de 90 graus, a projeção vai cair justamente no ponto de tangência. Em outras palavras, se daqui para cá é 2, quer dizer que dá aqui, até aqui é 2. A abcissa desse ponto é 2. A ordenada eu chamei de B, nesse momento eu ainda não conhecia. A ordenada dele vai ser justamente o raio, porque vai ser essa distância daqui até aqui. A ordenada B é justamente o raio, por isso que daqui para cá eu indiquei por B. O que eu fiz para resolver essa questão? Faltava só o B, concorda? Porque ele quer o centro e o raio. O centro eu já tenho que a abcissa é 2, mas a ordenada eu não sei, chamei de B. O B é justamente o raio, que é daqui para cá. Então, para descobrir o valor de B, eu percebi que a distância desse ponto até essa reta é B. E esse ponto tem a abcissa é 2 e a ordenada é B. Essa reta eu conheço a equação. Então, se eu usasse aqui a distância do ponto a reta ia acabar com a questão, foi o que eu fiz. Então, a distância desse ponto a essa reta aqui, de equação x menos y igual a zero. Como é que a gente faz? A distância é uma fração, no numerador você tem o módulo de uma expressão. Que expressão, professor? Aquela que você tem à esquerda dessa igualdade aqui, trocando x e y pelo x e y do ponto. Então, em vez de x eu coloquei 2, em vez de y eu coloquei B. No denominador dessa fração, você tem a raiz quadrada da soma dos quadrados dos coeficientes de x e y. Como de x é 1, 1 ao quadrado. Como de y é menos 1, menos 1 ao quadrado. Isso é a distância do ponto a reta. Como a gente sabia que aquela distância era B, coloquei aqui B. A partir daí foi só resolver para encontrar o valor de B. Lembrando, só falta encontrar o valor de B para resolver a questão. Porque o B vai te dar a ordenada do centro, e tu quer as duas coordenadas, e o B é justamente também um rário. Então, aí acaba a questão quando a gente encontra o valor de B. Então, a questão se resume a resolver essa equação modular. Aqui, no denominador, tem raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, ou seja, raiz quadrada de 2, que eu passei multiplicando para cá. Pronto. Tu tem duas possibilidades quando tu tem um módulo. Esse cara aqui de dentro pode ser igual a esse de fora, ou menos ele, que é igual a esse aqui de fora. Claro, esse aqui é positivo. Então, no caso de tu ter menos ele, tu vai ter menos menos B. Então, B menos 2. Nesse caso aqui, se tu passar esse B raiz de 2 para a esquerda e o menos 2 para a direita da igualdade, tu pode botar o B em evidência, e evidenciar que aparece aqui o produto de um número positivo, que é o B por um número negativo, que é o menos raiz de 2, dando um número positivo. Um absurdo. Então, essa possibilidade não é interessante. O que é interessante é a primeira, na qual tu tem 2 menos B igual a B raiz de 2. Nesse caso, você pode passar esse menos B para o outro lado, colocar B em evidência, tu vai ter B que multiplica a raiz de 2 mais 1 igual a 2. Passando esse cara dividindo, é o que eu fiz aqui. Depois eu multipliquei pelo conjugado em cima e embaixo. É uma coisa que a gente pode fazer naturalmente para racionalizar o denominador. aqui tu vai ter o produto da soma pela diferença de dois números, quadrado do primeiro, menos quadrado do segundo, em cima eu só distribuí o 2. Então, tu encontra aqui uma fração com o denominador 2 menos 1, ou seja, 1. Dividir por 1 é muito fácil. É mesmo que não fazer nada. Então, eu só repeti aqui 2 raiz de 2 menos 2, que era o numerador. Em outras palavras, eu encontrei o B. Se eu encontrei o B, eu encontrei tudo, porque o B era o que faltava. O B é justamente a ordenada do centro, que eu ainda não tinha, e o B é justamente também o raio da circunferência. Então, o centro da circunferência é 2, 2 raiz de 2 menos 2, que é o nosso B, e o raio é 2 raiz de 2 menos 2, que é o nosso B. O item correto é o item A. Se esse vídeo foi útil, clique em gostei. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!